1 Samuel, capítulo de número 17, é o que eu quero olhar com os irmãos, verso 34 a seguir, o texto é, irmãos, muito familiar, então disse Davi a Saúl, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, tomava uma ovelha do rebanho, eu saia após ele, e o feria, e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria, e o matava, assim feriu teu servo o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porque afrontou, os exércitos, do Deus, vivo, bendito Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grato a ti Senhor por este dia, grato a ti por esta oportunidade Senhor, de chegarmos a sua casa nesta noite, a tua palavra diz que melhor é um dia aqui, do que mil em qualquer outra parte, a tua palavra diz que devemos nos alegrar em sabermos que estaremos na tua presença, Oh, teu servo Davi disse que uma coisa pediu e buscou, que podia morar na tua casa, para aprender no teu templo e contemplar a sua formosura, Pai, na noite deste dia, no nome de Jesus, Senhor recebe uma vez mais Senhor, o culto que estamos tributando a ti, Pai, os louvores já foram a ti ofertados nesta noite, O teu povo chegou Senhor, dependente de ti, dependente da sua palavra, Oh Deus e a sua palavra é a força do fraco, a sua palavra é a alegria do triste, a sua palavra é a cura do enfermo, Oh eterno e soberano Deus, nós chegamos nesta noite porque cremos, que tu és o Deus que ainda fala entre o seu povo, Portanto, nesta hora, Oh Senhor, Vem pelo teu Espírito neste lugar, Vem pelo teu Espírito nesta noite, Toma a tua palavra Senhor nesta noite, Ministra sobre cada coração aqui presente, Espírito, 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 Espírito de Deus, Tu tens liberdade para operar entre nós nesta noite, Oh, em nome de Jesus agora, Nós neutralizamos Senhor, Senhor, todo o levante contra a tua palavra, Senhor, tudo aquilo que possa tentar roubar a tua palavra, Oh, nós destronamos agora no poderoso nome de Jesus, Mas que a tua palavra tenha plena liberdade nesta noite, Portanto, que toda mente esteja cativa a sua palavra, Que toda mente esteja cativa a sua palavra, Espírito, Espírito, Espírito de Deus, Flui no nosso meio nesta noite, Sopra o teu vento aqui, Vem Espírito, Vem Espírito, Vem Espírito, Tu estás aqui neste lugar, Tu estás aqui neste lugar, Tu estás aqui neste lugar, Oh, eterno, Eterno, A tua palavra já está em curso nesta noite, A tua palavra já está em curso nesta noite, Vem Espírito, A tua palavra já está em curso nesta noite, Vem Espírito, Vem Espírito, Abre o céu sobre nós aqui Batiza com o Espírito Santo e com o fogo agora Amor, ouvinte Espírito de Deus Opera, 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 opera agora Sopra, 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 tem o vento aqui Sopra aqui, Espírito Bloqueie agora, Senhor Toda altivez, todo pensamento contrário Mas em todo este santuário agora O teu Espírito tenha liberdade Soqueie a maço, pifombás Cumpre o teu propósito entre nós nesta noite Será uma noite memorável aqui, Senhor Lai a superfai O vento do teu Espírito já está neste santuário Ou poder assentar em nome de Jesus A presença do Senhor Nos garante vitória nesta noite Bendito seja O nome de Jesus Amados Eu quero Compartilhar convosco Uma palavra que Arde ao meu coração Levá-los nesta noite Puramente Puramente a uma reflexão A pretensão do meu coração nesta noite É olharmos Juntos para a palavra Entendermos o que Deus tem Para nós O texto é De aluno de escola dominical Muito familiar Uma das primeiras históricas Crianças aprendem é Sobre Davi e Golias Mas eu queria Tentar nesta noite Com os irmãos Dentro desta história bíblica Pensando naqueles Que estão aguardando O arrebatamento Da igreja Meus irmãos Esse tema De arrebatamento Já está caindo Em desuso Hinos Não falam mais De arrebatamento É por isso que as igrejas Que tiram os hinos da harpa Vai sobrando muito pouco Quase nada O tema Da volta de Jesus Quase não se Menciona mais Quer dizer aos irmãos Que a salvação É um combo completo O dia que nós tivemos Um encontro com Jesus A palavra salvação Que é de Zou Ou vida De Deus O dia que você Levantou a mão Para Jesus Houve Uma conexão Entre o seu Espírito E o Espírito De Deus E houve um processo Chamado Novo Nascimento Você nasceu De novo Recebeu A alegria Da salvação Que alegria É essa Pastor Edir Um gozo Indizível Que não é fruto Da sua mente Que não é fruto Dos seus sentidos Mas que foi Plantado Na sua alma Pelo poder Da palavra Porque Jesus Disse Estes sinais Seguirão Os que crerem O crer O crer É o único Veículo Capaz De levar o homem A uma experiência Com Deus Nós somos Um ser trino Você é um espírito Possui uma alma E habita Num corpo Qual é o problema? Desde que o homem Caiu Paulo diz Que ele ficou Destituído Da graça E agora Jesus veio Redimi-lo Procurá-lo O dia que ele jantou Na casa de Zaqueu Ele disse O filho do homem Veio buscar E salvar O que se havia Perdido Até hoje Jesus está Meio dia em ponto Com lanterna Fazendo o que? Procurando O homem Perdido Por que é que o homem Não ouve a sua voz? Por que que para nós É tão claro o evangelho? Por que que para nós É tão claro o caminho? Porque Isaías disse Que o coração Foi endurecido E os olhos foram vendados O espírito da incredulidade Cega o entendimento deles Disse Paulo aos Coríntios O Deus desse século Cegou o entendimento E deixa eu te lembrar Uma coisa nessa noite A fé Não é na alma A fé Não é no corpo A fé Só é gerada E só nasce No espírito É por isso que Se não houver Uma janela aberta Se não houver Uma porta aberta A palavra Não penetra lá É por isso que Todo ser humano Quando passa Pelo processo Aonde ele é Quebrantado Há até um adagio Que não é bíblico Que é um extra bíblico Quem não vem Pelo amor Vem Isso não é bíblico não Mas é um processo Porque na hora da dor Ele baixa a guarda Na hora da dor Ele se rende Oferece uma oração Para quem está enfermo Mas oferece O mesmo folheto Ou uma palavra Quando ele está com saúde Mas ele baixou a guarda Só que tudo que Deus quer É isso Quando o homem Baixa a guarda Quando o homem Se rende Quando ele dá Uma abertura O Espírito Santo Que convence Do pecado Da justiça E do juízo Penetra lá A palavra Deixa eu dizer Uma coisa a você Irmão Não precisa De mega pregador Não precisa Ser teólogo Não precisa Ser doutor Só precisa Ter a palavra O irmão Muito simples Pastor Neemias Evangelizava Todos os dias Na praça E todos os dias Ele entregava O folheto A mesma pessoa Um ateu Um ateu E aquele ateu Dizia Lá vem esse crente Catava o folheto Que o irmãozinho Entregava Amassava o folheto Jogava no chão Na frente do irmão Pisava em cima Mas no outro dia Tá lá o irmão Jesus te ama Toma o folheto Jesus te ama Toma o folheto Entra semana E sai semana Entra mês E sai mês O homem não dava Uma abertura Quando foi um dia Ele virou pro crente Falou Olha o que eu vou fazer Com o seu folheto Foi picando E fez assim Jogou pra cima Naquele dia Foi a deixa dele Passou-se o dia Ele chegou em casa Foi tirar os pertences Do bolso Tirou a caneta Tirou os cartões Quando ele puxou o cartão Veio um pedacinho Do folheto Que ele tinha jogado pra cima Caiu no bolso dele O pedacinho Tava escrito assim E ele disse Ele olhou Foi esse negócio Daquele crente Pegou aquele pedacinho E jogou Entrou pra tomar banho A avó Chegou pra ele E falou assim E ele disse Preparou pra jantar Quando ele sentou na mesa A avó disse E ele disse Deitou pra dormir Quando ele bateu a cabeça No travesseiro A avó gritou E ele disse Virou pro outro lado E quem disse de vim sono E ele disse E ele levantou de manhã Sem dormir direito A avó dizia E ele disse E ele disse No mesmo trajeto Quando ele viu o crente No outro dia Ele falou Ei Antes do irmão Chegar com o folheto Ele disse O que foi que ele disse O irmão disse Ele disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Eu sou a ressurreição Eu sou o pão da vida Eu sou o caminho Ai Apacalá Sapacamar Que é isso irmão Aquela palavra entrou O cinturão O dia que encontrou Jesus disse Senhor Fala uma palavra só Quantas palavras Quantas palavras Oh Aleluia É por isso que eu posso Ter uma hora pra pregar Eu prego uma hora Sabe o que acontece Paulo diz Que nós os obreiros Somos dispenseiros De Deus Sabe o que faz O dispenseiro Ele vai lá Na dispensa E pega O alimento Que está na dispensa Isaías E leva Para a cozinha Mas pastor Egídio Ele não pode Colocar nada Na dispensa Ele só pega O que já tem Na dispensa Tem muita gente Colocando na dispensa Irmão A dispensa Está aqui Nós não temos Autoridade Para pôr Nada Na dispensa Só que tem uma coisa Pastor Neemias A gente vai Na dispensa E pega O que já tem Na dispensa Aí o Espírito Santo Dá o cardápio Do que está Na dispensa Aí você vem Para o culto Quando chega No culto A noite Eu prego Uma mensagem Só Tem 100 crentes Na igreja Tem 200 crentes Na igreja Tem mais crentes Do que tem aqui Nesta noite Aí termina O culto E o irmão Diz assim A palavra Foi para mim O outro Diz Deus falou Comigo Mas peraí Como é que Falou com esse Falou com esse Falou com esse Por quê? Porque eu prego Uma mensagem só Mas o Espírito Santo Sai tirando o pedido Ele é o garçom Por excelência Então ele olha Pastor Egípcio Esse aqui é macarronada Hoje Esse aqui é feijoada Hoje Aí ele fala Em multiforme Graça Ele fala Como quer Do jeito que quer Na noite que quer Na hora que quer E ele está aqui Nessa noite Para falar Não para cá Sou pipocombada Aleluia Quantos creem Que ele está falando E vai falar Eu perguntei Quantos creem Só para ver Sabe por quê? O grande problema Nosso é Incredulidade Marcos capítulo 9 A Bíblia diz Que Jesus Descendo o monte Encontrou os discípulos E os discípulos Estavam com uma cena Qual era a cena? Um menino endemoniado Expulsava o demônio E o demônio não saia Quando Jesus desceu O pai do menino Correu e disse assim Senhor Está aqui meu filho Trouxe os seus discípulos E ele não pôde expulsar Jesus virou para ele E disse assim Ó geração Geração o quê? Virou para o pai do menino E falou assim O senhor crê? Mas senhor Eu até cheguei crendo Mas se dizer Obreia seu aqui Me roubou a minha fé Aí ele perguntou Você crê? Se eu crê Mas ajuda-me Ajuda-me Na minha Incredulidade Presta muita atenção Nisso agora irmão Jesus expulsou o demônio E a Bíblia diz Que entrando em casa Os discípulos chegaram Para ele E disseram assim Senhor Fala para nós Por que que não deu certo hoje? Porque o hóstolo Ele já expulsava um demônio Jesus já tinha dado Autoridade a eles Aí eles perguntaram Por que que não deu certo Expulsar esse demônio? O que Jesus respondeu? Essa Essa Casta de demônio Não sai se não for pela Deixa eu te fazer uma pergunta A casta de demônio Estava em quem? No menino Ou nos discípulos? A casta de demônio Estava em quem? No menino Ou nos discípulos? Não Estava nos discípulos Eu vou provar Que estava nos discípulos A Bíblia diz Que Jesus Repreendendo O Demônio do menino Era um demônio Do menino Que levava a surdez E a mudez Um demônio O demônio saiu do menino Aí Jesus disse Essa Casta Sabe o que é a palavra casta? Essa Qualidade Sabe qual era a casta Que estava presente ali? Veja bem o que Jesus disse Essa Casta de demônio Não sai se não com oração e jejum Mas peraí Demônio só sai com oração e jejum? O dia que você não está orando e jejum O demônio sai ou não sai? Os irmãos vieram para o culto O dia que você não está orando e jejuando Se você expulsar o demônio Ele sai ou não sai? Diga assim Demônio sai Não é pelo meu jejum Demônio sai Pela autoridade Que eu tenho Para expulsá-lo No nome de Jesus Agora diga Seu irmão Vai ter um detalhe Eu só creio nessa autoridade Se eu acessar a oração e o jejum Se não eu fico incrédulo Aí eu não oro mais por enfermo Eu não expulso demônio Porque eu não creio que Deus faz O que é isso, pastor? A casta de incredulidade Olha aqui comigo Broqueia no mundo espiritual Irmão Broqueia Sabe quando você põe a mão Mas não está acreditando? Por exemplo, eu disse assim Deus está aqui hoje Esse culto, essa noite Será um memorial Será uma diferença Então se você crê aí Está desbloqueando Agora Aonde é que vem Esse problema de incredulidade Em nós? Isso é em mim, irmão Em todos nós No campo da alma Pastor Isaías A Bíblia diz que a opressão Endoidece até o sábio As informações Aquilo que as portas da alma Traduz Eu passo a crer Naquilo que vejo Naquilo que ouço Então eu me movo De acordo com a informação Que eu recebo Mas a fé não está na mente A fé está no espírito E para ela ser ativada Eu preciso quebrar O poder da carne Eu preciso quebrar O poder da alma Porque lá no meu espírito O dia que eu recebi O dia que eu recebi a Cristo Foi plantada a fé E é a partir de lá Que eu me movo É a partir de lá Que eu atuo No mundo espiritual Então por que Que eu deixo de crer? Porque a minha mente Está bloqueada Crente não tem problema Com possessão Mas tem problema Com opressão A opressão Tem dia que não te deixa chorar Tem dia que não te deixa cultuar Você está no ambiente de culto Mas a tua mente está rodando A ansiedade já tomou conta Não deixa você crer Você está preocupado com amanhã Sem saber nem se está vivo amanhã Ah, mas eu venho nessa noite Olhar para Davi Esse moço que foi escolhido por Deus Quando chega na batalha Davi tem um desafio Qual é o desafio? Israel está sendo afrontado por 40 dias Não tem um homem Não tem ninguém apto Para ir a peleja Mas Davi se apresenta E quando Davi se apresenta O rei que já o conhecia O rei olha para Davi Parece me ver dizendo Eu sei que você toca a harpa Eu sei que você expulsa demônio Mas matar Golias É tarefa impossível para você Davi deixa eu te dizer Golias é guerreiro experiente Você ainda é moço Aí Davi meus irmãos Conta um testemunho Qual é o testemunho? Rei Enquanto eu apacentava o rebanho De Gessé Meu pai Houve alguns episódios Em que chegava um urso E eu matava o urso Chegava um leão Chegava um leão E eu matava o leão Assim Eu farei Com este Incircunciso Filisteu Filisteu Os irmãos Eu queria olhar para esse texto Nessa noite Pensando com vocês sobre A necessidade De matar o urso E de matar o leão Antes de vencer Golias Porque o urso E o leão A gente mata secretamente Agora Golias A gente mata publicamente Antes de chegar o sucesso Publicamente Davi já havia matado O urso E o leão Ocultamente E o que representa Esse urso Pastor Urso na Bíblia Aponta para a carne Meus irmãos Deixa eu dizer uma coisa Nessa noite Carne É carne E carne Nunca se converte Não pastor Não Quem nasceu de novo Foi o seu espírito Jesus disse Que o espírito Na verdade Está sempre pronto Mas o que é Que eu faço Com a carne Pastor A carne Eu disciplino Ela Boto ela No banco E digo Você não vai sair Da disciplina Você vai ficar Disciplinada Aí Porque aí É o seu lugar A carne Como serva É uma benção Mas como senhora Ela é um desastre Como é que se explica Meus irmãos Alguém que dorme Crente Acorda Desviado Não Desviar É processo Paulo disse Para Timóteo Timóteo Tenha cuidado De ti Mesmo Esse policiamento É diário Paulo disse Aquele que está em pé Cuide Para que não Caia Meus irmãos Salvação Vida cristã Precisa ser Zelada Cada culto É uma oportunidade Que Deus nos dá Para tomar Para sua palavra E aplicar Porque tanto escândalo No nosso meio Porque tanto Crente carnal Vivendo uma vida Divorciada De Deus E da palavra Tiago Tiago disse De onde vem As guerras De onde vem As pelejas A não ser Dos vossos membros Que guerreiam Toda maledicência Toda obra Carnal É influenciada Por Satanás Que utiliza A matéria Prima A doutrina Da oração E do jejum Está em desuso Em muitos lugares Eu sou um jovem Pastor Mas ainda sou Do tempo Que em cultos De Santa Ceia Principalmente A porta Ainda era Fechada Os crentes Quando entrava No templo Não entrava Para trocar mensagem De adxato Até porque Não tinha Não entrava Para vender Avô Não entrava Para bater papo Com o irmão Sabe que jeito Ele entrava Ele entrava Com cuidado Pastor Egídio Porque ali Já tinha um irmão De joelho Então ele entrava Caçando lugarzinho Para pôr o pé Para não bater No pé do irmão Para não distrair Sabe o que está faltando Nos nossos púlpitos Está faltando Campainha Novamente O pastor Tinha dificuldade Tremenda Para começar A leitura oficial Para começar A cantar os hinos Ele tocava a campainha Levantava só uns dez Tocava a campainha De novo Daqui a pouco Quando se levantava Os crentes Não continham Tinha um adorando Tinha outro glorificando A profecia Já estava sendo operada Os dons espirituais Já estavam em operação Por quê? Porque tinha choro Tinha gemido Tinha quebrantamento Tinha joelho calejado Na cala Sá pra pra Andara Paca Bandara Sabe o que acontece Acontecia meus irmãos Não tinha show Não Tinha culto racional O que é culto racional? Cada crente chegava Para fazer o seu culto Cumpria-se o que disse Paulo aos Colossenses Quando vos reunir Cada um traz o que tem O que é que você tem? Eu tenho oração Eu tenho lágrima Eu tenho louvor Eu tenho dons espirituais Então traga o que você tem Para o culto E coloca os pés Do Senhor Qual é o problema, amados? A carnalidade tem reinado De maneira que qualquer coisa Não me agrada Então eu mudo de igreja Igual eu mudo de roupa Pastor, eu vou procurar Uma igreja sem problema Não vai para lá não Porque se você for O problema chega O problema não está na igreja O problema não está No circo de oração O problema não está No departamento O problema está em mim Que ainda não desci Que ainda não quebrantei Que ainda não matei a carne Meus irmãos É tempo de voltarmos A Deus e a sua palavra E viver uma vida Consagrada A Deus No seu altar Crendo Que ele ainda está No controle De todas as coisas Andará chorou Diz a Bíblia Olha o testemunho Desse moço Rei, quando viu o urso Eu matava o urso Tomava-o pela baba Rasgava o urso Meus irmãos Deixa eu dizer uma coisa A vocês Essa carne Precisa de disciplina Diária Sabe qual é o maior Inimigo nosso? Não é o diabo O maior inimigo nosso É a nossa carne Porque nela tem o DNA Do pecado Jesus na cruz Não radicou Jesus pagou o preço Por ele Significa que ele está vivo lá Se não é a graça Se não é a misericórdia De Deus Você não consegue Permandecer de pé Portanto há um conselho Da parte de Deus Nessa noite Crente Vigia Você não é super crente Você não é super homem Você não é super mulher Se você chegou Nessa noite É porque a misericórdia Do Senhor Te trouxe Se você está aqui Nessa noite É a misericórdia Dele Não é porque você É melhor que ninguém Não é porque você Sabe mais que ninguém Não você chegou Por misericórdia Ai Apracei Quem chegou Por misericórdia Nesta noite Sabe qual o desafio Hoje Nós estamos sendo Estigados Por mensagem Por música Todos os dias Para buscarmos A graça A graça A graça Pastor nós estamos Na época da graça Nós estamos na dispensação Da graça O que eu quero é graça É graça É graça Ei meu irmão A graça é muito importante Mas deixa eu te dizer Mas deixa eu te dizer Antes da graça Apele para a misericórdia Por que pastor? Porque enquanto a graça É Deus te dar o que você não merece A misericórdia É Deus não nos dar O que nós merecemos Porque se não é a misericórdia Isaías diz que a nossa justiça A melhor dela É como trapo de mudícia Então nós precisamos apelar mais Para a misericórdia Do que pela graça Porque a misericórdia É que te mantém de pé A misericórdia É que te faz caminhar A misericórdia É que te faz Estar aqui Dessa noite Então aproveite a misericórdia E diga Carne Você vai ser disciplinada Eu vou matá-la A cada dia Porque já não vivo eu Mas Cristo vive em mim E a vida Que agora vivo Vivo Ah no filho de Deus A vida Que agora vivo Vivo comprometida Com Deus Segundo diz a Bíblia Que Davi disse Eu também matei O leão Enquanto o urso Fala da carnalidade Do poder Da influência Da carne Que precisa ser subjugada Todo dia Leão fala da alma E o que é que tem na alma Meus irmãos Arrogância A soberba A vaidade da vida Meus irmãos Diz o patriarca Pastor José Hélio Todos nós Todos nós temos Todos nós temos uma pitada Você se revela Você se revela O mais exaltado Primeiro sintoma Da exaltação Vitimismo Coitado de mim Ninguém me vê Eu sou o último Da fila E por que você quer ser O primeiro da fila? Ninguém me vê E por que você quer ser visto? Ninguém me dá oportunidade E por que você quer oportunidade? É porque você se acha Você acha que você canta bem Você acha que você prega bem Ah meu irmão Isso é um problemaço Olha as palavras do irmão Tiago Enquanto carne Fala de conduta Alma Fala de princípio Deixa eu dizer uma coisa a vocês Pecado de conduta Deus restaura com facilidade Mas pecado de princípio Não tem restauração Sabe O que é a soberba? Sabe o que é a arrogância irmão? É o sintoma luciferiano Olha o que disse Tiago Deus Resiste O soberbo Resiste O que é Deus resistir? Por gentileza Ricardo Se aproxima de mim Ricardo Representa o crente Querendo vir a Deus Vem Ricardo Sabe o que Deus faz? Deus olha para eles Se tiver um traço De soberba Deus vê nele A síndrome de lucifer Obrigado Ricardo Esse é o problema Da igreja hoje irmão Por que que tem contendas a isso? Porque eu tenho razão Por que que eu não perdoo? Porque eu tenho razão Por que que casamento termina lá na sala de disquite? Lá no cartório para fazer o divórcio? Por falta de perdão Por que que o obreiro se levanta e abre uma congregação e sai para lá? Ah pastor, porque ele não concordou com a igreja Não É por causa da soberba Não é que ele não concordou com a igreja É que ele queria ser a igreja Tanto é que você pode ver que ele não sai para uma outra igreja 90% sai para abrir a sua própria igreja Para botar o seu próprio nome Eu quero te mostrar algo aqui Vamos em Tiago capítulo 4 Deus está na casa Aleluia Aleluia Tiago capítulo 4 Eu quero olhar com os irmãos Porque o Espírito de Deus Vai tratar com vidas aqui agora Olha o verso 6 Antes da maior graça Portanto diz Deus resiste o soberbo Dá porém o que? Dá porém o que? Dá porém o que? Dá porém o que? Olha o verso 7 Sujeitai-vos pois a Deus E fazei o que? Resistir a o que? Segura isso aí Olha o que Deus disse Se você for soberbo Se você for soberbo Eu te resisto Mas se você for humilde Quem vai resistir a você Então a humildade é o caminho Para resistir a soberba E olha o contexto aí Resistir o diabo Essa resistência ao diabo aí É resistir no pecado O orgulho No pecado da vaidade No pecado da soberba Porque ele é mestre em chegar E começar a soprar no seu ouvido Você sabia que você é? Pede perdão não Você tem razão Eu estou certo Porque comigo é assim Tem gente que está nesse tripé E não desce, irmão Não reconhece o senhorio Olha o que diz a Bíblia Resistir o diabo Resistir o que? Pastor, mas ele não chega Chega, ele chegou para Jesus Ele chegou para Jesus Com essa proposta Se tu és Jesus disse Chegou atrasado Antes de você falar Meu pai já gritou O dia que o João me batizou Que eu sou Olha o verso 8 Chegai-vos a Deus E ele Olha a diferença agora Quando eu venho com arrogância E com soberba E com soberba Deus resiste Mas quando eu resisto O diabo E me quebranto Na presença dele Ah, meu irmão Há uma sintonia A Bíblia diz Chegai-vos a Deus E ele se chegará a vós É o encontro É você indo a Deus E Deus vindo a você É você indo a Deus E Deus vindo a você O salmo 51 O salmista disse Um coração contrito O Senhor não rejeita Meu irmão Deixa eu dizer uma coisa A você nessa noite É mentira O que estão te ensinando Que você entra De salto alto Porque hoje Eu determino Porque hoje É a minha vitória Quem falou que é hoje? Essa vitória Que você pontuou Porque se está aqui Nessa noite Se ter sido resgatado Se ter sido perdoado Se ter o nome escrito No livro da vida Se ter certeza De salvação Se isso não for vitória Eu não entendo mais O que é vitória, irmão Eu não entendo mais Então é isso Que nos quebra Diante de Deus Crente que sai bicudim Porque não recebeu Uma petição Porque não recebeu Uma bênção Porque aquela porta Não abriu Porque aquela bênção Não chegou Meu irmão Para com isso Vem adorar o abençoador E a bênção vai chegar Aí uns atrevidos Manda você determinar Quem sou eu Para determinar alguma coisa Eu cheguei por graça Eu cheguei por misericórdia Eu não determino nada Quem determina é ele Quem faz é ele Quem opera é ele Mata esse leão Nessa noite Chegai-vos a Deus Que jeito Olha o que é interessante Se eu estiver Orgulhoso e arrogante Deus disse Vem para cá Não Fica aí Fica aí Agora se eu vencer O diabo Nessa área Da arrogância Deus disse Você está em pecado Não é meu filho Mas pode vir Com o teu pecado Eu te recebo Você está impuro Ainda não está Mas pode vir Eu te recebo Olha o que Deus Está dizendo aí Ah me ajuda Nessa noite Diga para o seu irmão Sabe qual é o pecado Que Deus não deixa Você se aproximar É a soberba Mas o pecado De conduta Ele te deixa Aproximar Agora olha o que acontece Quando você se aproxima Olha o que diz o texto Chegai-vos a Deus E ele se enxergará a vós E quando você se enxerga a ele Olha o que acontece Limpai As mãos pecadoras Hum Ah meu irmão Sabe o que os crentes faziam Que eu disse aqui agora há pouco E graças a Deus Que essa igreja é ensinada A maioria aqui ainda faz Mas quando cai no templo De joelho Antes de começar o culto Ele começa Jesus me perdoa Me perdoa Senhor eu preciso melhorar Eu preciso ser mais crente Jesus Oh meu irmão Eu e você estamos no mesmo nível Nós somos carente Irmão precisa pedir perdão Gente Para de se achar Não desça depressa Depressa Olha o que diz o texto De duplo âmbito Purificai o vosso coração Olha o verso 9 agora Humilhação purinha 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 Sentia as vossas misérias Lamentai Chorai-vos Converta-se o vosso riso em pranto E o vosso gozo em Como é que é o nome disso Quebrantamento A morte do eu Eu sei Eu tenho Eu posso Eu fiz Eu faço Porque quando eu cheguei Quando eu estava Arranqueci eu de pressa A Bíblia diz Que os humilhados Serão exaltados Sim ou não Não Aqui que está o problema A Bíblia não diz Que os humilhados Serão exaltados Olha o que está escrito No verso 10 aí Olha o que está escrito No verso 10 Está escrito Que os humilhados Serão exaltados O que está escrito Diga comigo assim Aquele Que a si mesmo Se humilha Pastor eu estou sendo humilhado Você merece Deus está usando o instrumento Para te colocar no seu lugar É Agora se eu corro De pressa E me humilho Ao seu tempo Deus me Por que ao seu tempo Irmão tem gente na fila E de vez em quando Deus troca ele De lugar na fila Quando ele está quase chegando Deus faz ele voltar Para o fim da fila Porque ele não está Hábito ainda irmão Você quer ver o negócio A Bíblia diz que Mardoqueu Estava na porta Do palácio Sendo humilhado O cidadão Por nome Amã Se levantou Contra ele Sabe o que Deus fez? Deus tirou o sono Do rei Fez rei E lê crônicas De madrugada Pastor Nemias O que nós fazemos Está escrito Meu irmão Não precisa Você vir com fatura Não Pastor O senhor não me vê Obreiro é cheio De fazer isso Porque eu estou dando O sangue Quem deu o sangue Foi Jesus Que eu visto a camisa Sem camisa não pode Não Tem que ser de camisa mesmo Isso é tudo besteira Você tem que saber A quem você serve Acaba com esse biquinho O que você está fazendo Está registrado Mardoqueu fez um favor Quando uns traíra Se levantou Contra o rei E ninguém Se lembrou Do favor Que Mardoqueu fez Mas ficou registrado Olha para o seu irmão Diga assim Lealdade É diferente De fidelidade Você pode ser fiel Ricardo Pela recompensa Que tem Você é fiel Porque é pastor Do tempo central Você é fiel Porque está do lado Do pastor Você é fiel Porque tem a sua recompensa Você é fidelidade Mas lealdade É mais ou menos assim Amanhã o pastor Neemir Amanhã não é essa noite O pastor Neemir Disse Ricardo Eu resolvi A partir de amanhã Você não é mais Um pastor aqui não Viu Aí vai Não tosse não Que pode acontecer agora Vai descendo meu filho É Aí veja Veja Aí amanhã Ele vai dizer assim Ô Ricardo Você vai ficar lá Na secretaria A Léo vai sair E você vai ser o secretário Lá viu Vai anotar Quem quer falar comigo Hã? Qual o espírito Que o Ricardo Qual o espírito Que o Ricardo Vai para lá? Com qual o espírito Que ele vai? Se o Ricardo Continuar o mesmo Ricardo Ele provou Que ele é leal Ele provou Que ele está ali Para estar junto Independente Da situação Irmão Ele não está Por mérito Ele não está Por recompensa Sabe Pastor Neemir A maior dificuldade Nossa Como pastor É que A maioria Dos obreiros E da igreja Amam O nosso ministério Mas não ama A nossa pessoa Se você não amar O seu pastor Você fala mal dele Se você não amar O seu pastor Você murmura Contra ele Se você não amar O seu pastor Você nem ora Por ele Jesus quando ressuscitou Teve todo aquele B.O. As irmãs chegaram No túmulo E diz a Bíblia Que Jesus Disse Sou eu E avisa os meus irmãos Que eu ressuscitei E eu vou fazer Uma reunião ministerial Mas fala o seguinte Avisa Pedro Que ele não pode faltar Nessa reunião Veja que Jesus Só citou o nome dele Avisa o Pedro A Bíblia diz que eles estão Na praia Tentando pescar Enquanto eles estão pescando Jesus já está fritando o peixe Quando eles saíram Quando eles saíram Jesus disse Vim de jantar Quando começou o jantar Pedro se aproxima Jesus morre E Pedro tem uma fatura pesada Qual é a fatura de Pedro? Traição Qual é a fatura de Pedro? Não conheço ele Jesus disse Eu preciso do Pedro Se o Pedro não mudar Não dá pra usar o Pedro Qual foi a pergunta de Jesus pra ele? Ele falou assim Pedro Você me ama Ele disse Você ama a chamada? Você ama o ministério? Você me ama Pedro? Irmão O que é amor ao próximo? Quem ama não quer ver mal Quem ama cuida Quem ama zela Quem ama carrega Quem ama chora Quem ama compreende Quem ama defende 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 Ai amada Ai amada Tenha pra soprar pra comandar Ninguém fica esquecido diante de Deus Pastor eu não consigo Eu não vou muito com a cara do irmão Oh mas você só ama Oh mas você só ama com quem você vai a cara Que evangelho é esse? Amã prepara a forca pra amado Do que eu diz a Bíblia Que o rei chama Amã Ele tem um sonho Ele tem uma insônia Melhor dizendo Lê as crônicas Diz Eu preciso recompensar Aleluia Isso é que é lindo na obra de Deus Se você está no seu lugar Fique tranquilo Tudo que você está fazendo Você não precisa tocar trombeta Não precisa colocar tapete vermelho pra você não Deus está procurando os anônimos irmãos Amã que se fará o homem Cuja honra o rei se agrada Ele deu todo o script Esse homem tem que ser vestido com veste real Montar no cavalo do rei E o maior dos maiorais Vai sair pelas ruas da cidade Puxando o cavalo E dizendo assim se fará o homem Cuja honra Quando ele terminou o rei Diz Pois bem Esse homem é o judeu Mardoqueu Que está lá na porta Está lá na porta Busca ele Diz a Bíblia Vocês conhecem muito bem isso Que botaram Mardoqueu no cavalo irmão E lá vai Mardoqueu E a mãe dizendo Assim se fará o homem Agora diga pra quem está do seu lado assim O problema É quando o desfile termina Que a Bíblia diz Pastor Nenês Que Mardoqueu voltou pra porta Quem aqui está preparado Pra voltar pra porta? Sabe por que que Deus pôs Mardoqueu no cavalo? Porque o coração dele Tanto no cavalo Como na porta Era o mesmo Deus só pode te usar Quando o teu cargo A tua posição O dom espiritual Não fazer diferença na sua vida Você é o mesmo 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 Que jeito que eu sou o mesmo? Considerando o outro Superior a si mesmo Que jeito que você dá a paz do Senhor pro irmão? Dependendo do cargo dele Dependendo da posição dele Que jeito que você abraça um crente? Dependendo do jeito que ele está vestido Que jeito que você comunga com o irmão que está do teu lado Irmão, o que acaba com a igreja é panelinha Esse grupinho aqui é do jeito Aquele grupinho é de jeito Porque a minha igreja é a melhor A minha congregação Melhor é ele Melhor é o nome dele A palavra dele Tem que matar esse leão Leão é esse pastor O leão da vaidade Da soberba Da arrogância Que não te deixa perdoar Que não te deixa amar Que não te deixa compreender Que não te deixa andar a segunda milha Eu sou assim Ninguém me muda Jesus muda A palavra muda O espírito muda Aquele que A si mesmo Sim Segundo da crônica 714 Quatro passos Para receber o favor de Deus Dá uma mensagem isso aqui Deus disse Se o povo Que se chama pelo meu nome Primeiro E onde é que está a humilhação Humilhação está no campo da alma Pastor Isaías Salmo 35 13 O salmista diz Humilhei a minha alma Com o jejum Sabe o que faz o jejum? O jejum não muda Deus não O jejum muda eu O jejum muda você O jejum quebra a força da alma Que é arrogante Que é prepotente Mas o jejum quebra isso Irmão É O jejum arranca esse negócio E aí você vem com a cristinha quebrada Ou A iata cadará Olha o convite de Deus Primeiro Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Fizer o que? Se 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 Não é eu esperar ser humilhado por alguém Não É eu descer na presença de Deus É eu saber que sou carente Que sou dependente dele Irmãos Verbalizar isso parece tão simples Mas eu vou fazer uma pergunta aqui Você já orou hoje? Quanto tempo você já gastou com Deus hoje? O fato de não orar já revela o que? Deus eu posso seguir sem o Senhor Hoje não Hoje é segunda Lá para sábado ou domingo a gente volta a falar Tiago disse Farei aquilo Comprarei Vendei Irei Se o Senhor Permir Eu sou carente dele Dependente dele Na graça dele Se o povo que se chama pelo meu nome Primeiro Se humilha Segundo Orar Orar Precisa orar a igreja Sabe o que foi que acabou com a igreja Irmão Nos últimos anos Dois Departamentos Criados por nós Primeiro Grupo de intercessão Segundo Campanha de oração Irmão Pode ter campanha de oração? Pode Pode ter grupo de oração? Pode Mas diga comigo assim Mais nada Substitui Vida de oração É Campanha de oração Não pode substituir Vida de oração Grupo de intercessão? Se eu vou arrumar umas quatro irmãs Quanta a senhora quer por mês Para orar por mim? Essas irmãs Canela de fogo Os irmãos Irmão Você está desempregado mesmo Você não quer orar por mim Cinco horas por dia Eu lhe pago para você orar por mim Cinco horas por dia E aí meu irmão Diga assim Vida de oração É vida de comunhão com ele Aleluia Isso se faz onde pastor? Se faz no secreto Isso faz no escondidinho com Deus Porque na hora que Deus precisar de você Ah Davi chega agora na batalha Qual é o ambiente? O ambiente é que do lado de lá Golias está gritando É bom falarmos que Davi É bom falarmos que Davi venceu Golias Mas é bom olharmos o que antecedeu a vida de Davi Golias aqui representa o diabo Sabe qual é o problema dos crentes irmão? Pastor o diabo 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 Que diabo Que nada Irmão Diga o irmão assim Preocupa com o diabo Não Se tiver a presença do bem O mal vai embora sozinho Pastor lá na congregação Parece que tem um demônio Um demônio não tem É muitos Não só não Qual é o remédio então pastor? Traz Deus para a tenda Deus e Ele não ocupam o mesmo lugar irmão Deus e Ele não ocupam o mesmo lugar O problema não é Ele não O problema somos nós Porque se nós trouxermos Deus para a tenda Ele vai embora só Ele bate retirada só Se Deus chega na tua casa ou mal sai Se Deus chega na tua vida o mal sai Se Deus chega na igreja o mal sai Qual é o caminho? Desça na presença dEle Davi chega e eu estou concluindo E a pergunta foi Que se fará o homem que vencer esse gigante? Ah Davi Vai casar com a filha do rei Vai receber riqueza A tua casa será abençoada Porque até teu pai terá isenção de impostos Davi disse Sou eu Sou eu Mas como assim Davi? Você não tem experiência Você não tem experiência não Você ainda não é alistado no exército não Mas o que você tem? Eu tenho um negócio Eu tenho experiência com Deus Eu não é eu Não é eu não 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 Porque quem vai comigo é o Senhor dos exércitos Esteja em pé em nome de Jesus agora Repapabarabacabahai Antes de vencer o gigante Irmão Antes de vencer o gigante Vença o gigante da carne Antes de vencer o gigante Vença o gigante da soberba Por quê? Porque Congolias Foi onde Davi pôs menos força Saúl tenta equipar Davi Davi disse não A Bíblia diz que saindo da presença de Saúl Pegou Davi o seu cajado Davi foi com o que tinha Meu irmão escute Use o que você tem Você não precisa terceirizar nada Use o que você tem Quem sabe quem é Quem sabe o Deus que serve Se posiciona Olha o que diz a Bíblia Ele olha para Davi E disse Eu vou te dar como lanche Para as aves do céu Vai ser comida de urubu hoje Israel sou eu ou algum cão Para que mande a mim um menino com pau Davi sabe quem ele é Aquilo impressiona Davi Davi disse tu vens a mim Você vem a mim com toda a tua grandeza Com toda a tua força Com a tua espada Com o teu escudo Você vem a mim com toda a tua grandeza Mas eu vou a ti Não é pela minha força Deixa eu te dizer atrevido Eu já sei que quando eu entro na peleja O Espírito do Senhor vem sobre mim A minha força está nele A minha força está nele Sabe o que o Senhor está comunicando ao meu coração nesta noite? Haverá um revestimento de poder agora Eu te convido a segurar a mão de quem está ao seu lado agora Porque enquanto eu começar a orar O Espírito do Senhor vai soprar um revestimento Sobre a sua vida agora Esse Golias vai cair por terra Por quê? Porque você já matou a carne Já abriu mão da soberba Você chegou aqui porque depende de Deus Depende da graça dele Da misericórdia dele E se isso é verdade O Espírito de Deus te acha agora Na caia passou Rapacaia manda Rapaca pai 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 Sopra agora Espírito Sobre a vida desse crente Leva-nos Leva-nos ao quebrantamento Rapaca Rapaca pai Rapaca pai Ôh Nós dependemos de ti Ôh Nós dependemos de ti Onde houver um coração quebrantado tem renovo nesta noite Onde houver um coração quebrantado tem presença nesta noite Deus rejeita soberbo mas dá graça humilde Deus rejeita soberbo mas dá graça humilde Dá graça humilde tem graça, tem graça, tem graça, tem graça O Deus de renovo está na casa, o Deus de renovo está na casa O Deus que fortalece está aqui e o Deus que batiza está aqui Quebra, 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 quebra agora Toda arrogância, todo orgulho Espírito maligo que não te deixa perdoar Que não te deixa amar Seja removida agora Abraça, abraça Espírito Santo Abraça nossa alma agora Espírito Santo Abraça nossa alma agora Espírito Santo Tchau 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 Espírito Santo Espírito Santo Espírito, 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 Espírito Traz renovo agora Senhor Move, 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 move a tua mão Super people fire Super people fire Repai a basura Naia, com te oprindo Curva a sua cabeça por um minuto Segura agora Olha que o Espírito vai comunicar a tua alma O Espírito Santo agora Passa Em revista Ele vai trazer a tua mente agora Áreas da sua vida Onde há necessidade de um quebrantamento Ele vai trazer a sua memória agora Perdão que precisa ser buscado Conserto com alguém que está pendente Vai voltar a abraçar Vai voltar a dar paz do Senhor Ah, toda raiz de amargura está sendo removida agora E apaiá, Golias vai cair hoje Ai, subraiá, mandá O Espírito de Deus traz ao nosso coração agora A necessidade de sensibilidade espiritual Vai haver quebrantamento agora Desça, 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 desça depressa na presença dele Vem agora Vem agora, Espírito Santo Vem com teu bálsamo agora Vem com teu renovo agora Que a doce presença venha Só o Senhor é Deus Que o Senhor te abençoe e te guarde E te dê a paz a cada dia Vem com teu renovo agora